Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região. Hoje estou aqui na Praia do Boqueirão, quase divisa aqui com o canto do Forte, mostrando um pouquinho de como está a nossa querida Praia Grande, a nossa cidade. Lembrando que está uma neblina bem fraquinha aqui, uma neblina marinha, não está muito forte, mas parece que fica até meio embaçadinho a imagem, mas é por conta da neblina mesmo. Hoje tem muito mais gente que ontem na praia, ontem estava bem mais tranquilo, mas é assim mesmo, ontem não estava tão quente, não estava tão bom como hoje. E a previsão aí é de muito sol, muito calor aí pro final de semana. Então, o dia vai ficar bem gostoso aí, o clima, final de semana. Bom dia, Matheus, meu sobrinho. Bom dia, tio King. E hoje, o dia promete, né? Promete ficar assim, promete ser bem quente. Bom dia, Rez, bom dia, Flávio, bom dia, Amélia. E bora naquela passeadinha gostosa pela praia. Hoje estou de bike, né? Não estou a pé. Hoje tive que resolver alguns probleminhas e aproveitei pra passar na praia e mostrar um pouquinho mais tarde aí a praia. E tá gostoso, viu? Tá bom. Tem muito surfista, muita gente aí de stand-up também, né? Porque stand-up aí é uma coisa que muita gente gosta, que é mais fácil, é uma prancha um pouquinho maior. Oh, que legal estar na praia. Bom dia, Edson. Bom dia, Angela, de Sumaré. Tá quente aí também. Bom dia, Michele, tudo bem? Minha cunhada também aí assistindo o vídeo. Obrigado. Daqui a pouco estou em casa, né? Só vem dar uma voltinha aqui, ver como é que está a praia. Mostrar um pouquinho aí pro pessoal como é que está a praia. Oi, Sandra, bom dia. É, então hoje vai esquentar, viu, Mônica? Hoje o tempo vai ficar bom, vai ficar gostoso. E já estamos no finalzinho do inverno, né? Daqui uns 15 dias já acaba, então... 15 não, né? Se eu não me engano, né? São 12 ou 13 dias, então já está bem no finalzinho. Uma coisa que está bacana é que o pessoal está bem distante um do outro e... Que bom, né? Tem que ser por enquanto assim. Por enquanto as pessoas não podem ficar muito perto uma da outra. Que bom que o pessoal está... Está ficando dessa forma, né? Olha só como é que... Essa parte aqui do boqueirão tem que ter uma certa quantidade de pessoas. E está vendo? O pessoal fica bem longe um do outro. É... Muita, muita gente pergunta aí se pode cadeira, se pode guarda-sol. E... Isso daí já responde para vocês, né? Muita gente aí com guarda-sol. Tem até vendedor de guarda-sol ali. Já que a gente queira praia não pode mais emprestar guarda-sol. Não pode emprestar cadeira. E tem um pessoal que acaba vendendo, né? Bom dia, Neuza. Bom dia, Dani. Essa daqui é a praia do boqueirão. Mas eu estou bem na divisa, né? Aí, passando mais ou menos uns 100 metros. Ali no Carrefour já começa a praia da Guilhermina. Mas essa daqui é a do boqueirão. Que fica bem pertinho também da praia do Forte, né? A praia do Forte começa... Onde tem aquele prédio que tem uma bola. Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom. Está vendo? Onde tem uma bola ali, ó. É onde começa a praia do Forte. E todas as praias são bem pertinhos aqui uma da outra. Na praia grande. Isso que é legal, né? Isso que é bacana aí. Uma é sequência da outra. Bom dia. Ah, bom dia. Beijo pra Luna, minha sobrinha querida. Nossa, imagino, né? O Brasil inteiro aí está bem quente. Acho que só a região sul aí que... Tem previsão de chuva aí pra esse final de semana. Mas, infelizmente, lá no Pantanal também está muito quente. Está tendo bastante queimada. E tomara que... Pra aquela parte que precisa chover aí, chova, né? Porque é bem ruim saber aí que... A natureza está sendo destruída por conta do fogo. E lembrando que parece aí que está meio embaçada a imagem, mas é por conta da neblina mesmo. Está uma névoa bem fraquinha, amarinha. Então parece que a imagem está embaçada, mas é um embaçamento natural, né? Está embaçada aqui pra gente também viver ao vivo. Bom dia, Zilda, pra você também. Uma ótima quinta pra você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luna, meu amor. Amor do tio, minha sobrinha querida. Bom dia, Fernanda. Está quente aqui, também está calor. Bom dia, Manuel. Então, pra do oceano, ela é boa também, é gostosa. Ela só é um pouquinho menor do que essa daqui, está vendo essa daqui? A areia é maior, mas é boa também, é gostosa. É uma praia aí que é bem frequentada também, tem bastante gente. Lá tem a estátua de Netuno. Lá tem o conviveiro. Então é bem bacana lá também. Bom dia, Marilene. Matheus, meu sobrinho. Bom dia, Paulo. Não, meu sobrinho quer que eu faça live cantando. Ele quer que eu... Quer que ninguém mais me siga, só pode, viu? Minha mãe, bom dia. Bom dia, Rafa. Tudo bem? Ah, que legal. Vem sim, viu? Vem sim. Sei, não. Que legal, viu? Vem sim. Aproveita a praia aí, que vai estar bem gostosa. Com certeza aí, o mês que vem já vai estar mais quente. Caramba, é melhor não cantar, não. Meus sobrinhos são meio doidos, só pode, viu? Deixa eu dar um bom dia pro pessoal aqui que eu não dei. Deixa eu ver aqui. Ah, a maioria eu já dei aqui. E vamos andar, né? Vamos andar um pouquinho. Eu vou ir até... É, então, eu vou às vezes pra lá. Hoje, talvez, mais tarde eu vá pra lá. Apesar que hoje mais tarde eu não vou poder ir, né? Já que hoje é um dia bem especial aí. Vai ser um dia que eu vou ter que ir na Câmara lá pra oficializar a pré-candidatura aí. Tem que assinar os documentos. Então, hoje à noite eu não vou poder fazer live nem nada, mas eu vou ver se é um pouco mais tarde, alguma coisa assim. Ah, um abraço aí pro pessoal de Pato de Minas, Minas Gerais. Ah, verdade, Ju, é uma delícia. Ju, é muito bom aí. Fernando de Indaiatuba aí. Bom dia, bom dia pra você, pra toda a sua família. Bom dia pro Carlos. É uma delícia, viu? Eu gosto muito, às vezes, sabe, de vir à noite. Ficar sentadinho na areia também. Escutando esse som da natureza. É muito bom, né? O arelinho do mar. Claro que tem que tomar cuidado aí quando vir à noite. Mas é muito bom aí. Muito gostoso, né? O mar aí acalma, né? Dizem que é água com açúcar que acalma, mas água com o mar, água do mar aí, água salgada, acalma muito mais. É... Bem pertinho da feirinha também. E essa praia aqui, pra mim, é uma das mais charmosas, né? Uma das mais bonitas e uma das que mais se desenvolve aqui. Deixa eu ver. As perguntas aqui é, né, mãe? Pelo menos minha mãe vai botar em mim. É... Ah, eu não sei onde fica, viu, Rafael? Mas eu vou dar uma olhadinha lá. Depois eu vou ler direitinho o comentário. Eu passo assim. Se quiser, depois eu até mando uma foto. Eu posto uma foto por aqui. Pra você ver como é que tá o apartamento da sua avó lá. Então, a feirinha do Caissara, ela... Tá em reforma ainda, né? Faz três anos lá que eles tão reformando a feirinha. Mas tem sim, o pessoal tá na rua, por enquanto, né? Não tá dentro da feirinha. Mas acreditei que é pra ter eleição. E logo, logo, a feirinha aí da Guilhermina... Ou da Guilhermina, não. Desculpa, do Caissara. Vai voltar, né? Tá em fase final de obras. Depois eu vou até tentar filmar lá um pouquinho. Mostrar pra vocês como é que... Da feirinha lá da Guilhermina... Do Caissara, né? Tô falando... Feirinha da Guilhermina direto. Porque eu tô... Bem em frente a ela, né? Essa daqui é a parte da... Feirinha da Guilhermina. Tá vendo, ó. Muita gente pergunta se pode cadeira. Pode guarda-sol. E o... Turista tá trazendo. O morador tá trazendo. A feirinha. Oi, Maria. Tudo bem? Bom dia. Pessoal de Campinas também vem bastante pra cá. A água tá geladinha, viu? Tá um friozinho ainda, né? Mas a água já... Já já começa a esquentar. Tá chegando... A primavera aí. Então... As coisas ficam... Mais quente um pouquinho. Tchau, Rafa. Obrigado aí por acompanhar. Manda um abraço pra sua mãe. Bom dia. Fernando. Bom dia, Maura. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, minha sobrinha mandando. Ah, legal, Dani. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Bom dia. Ah, o Rafael. Eu já falei com ele. Mas é isso aí. Bom dia a todos. Todo mundo tenha um excelente dia aí. E chegando o final de semana, tomara que o pessoal possa viajar, possa passear um pouquinho. Quem puder, né? Quem tiver que trabalhar, trabalhe bastante, igual o nosso caso. Oi, Fernando. Mas é isso aí. Um bom dia a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.